Governador José Evo Sartori participou esta manhã da abertura do 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha que acontece em Weimar, na região central do país europeu. O evento integra a agenda da missão governamental que busca consolidar um novo perfil para as relações econômicas do Rio Grande do Sul. Sartori disse que a missão à Alemanha é a oportunidade de propor integração de diferentes segmentos da indústria, como é o caso da American Valley, que tem sua implementação sendo tratada desde 2015. A comitiva gaúcha tem compromissos na Alemanha até quarta-feira. Depois, as agendas serão na França e na Itália. É uma questão que nós estamos caminhando desde o ano passado. Já vinham outras conversas anteriores, mas nós aprofundamos elas e esperamos que isto solidifique e é um passo a mais nessa caminhada para que o Rio Grande do Sul possa ser o receptor de todos os investimentos que possam se ter aí na área da tecnologia da saúde, porque o Rio Grande tem estrutura para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.